Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Olha que amor, gente! Maravilhoso! Eu postei ele no Instagram, aí o pessoal começou a me pedir o vídeo. Aí eu falei, por que não, né? Vocês merecem todo o meu carinho, o meu respeito, né? Cada peça criada, confeccionada, é com muito carinho, com muito amor. Afinal de contas, vocês merecem todo o meu carinho e o meu respeito, porque sem vocês nada disso seria possível. Então, eu tento retribuir, né, do meu jeito este carinho, o qual vocês merecem tanto, 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 gente. Lembrando também, gente, que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, a lista de materiais e o tamanho da peça. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, né, o seu like, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento aí do nosso trabalho, certo, gente? E desde já, eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês, certo? Então, não se esqueçam que na descrição do vídeo vai ficar o tamanho da peça e a lista de materiais utilizado na nossa aula. Gente, vocês vão amar, amar trabalhar esse caminho. Ele é rápido, ele é fácil, certo? Você vai ver o efeito maravilhoso que dá. Deixa o ambiente lindo, 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 dá uma vida perfeita. Então, vamos agora pra nossa aula. Nós vamos começar a trabalhar essa base do meio do caminho, certo? Então, vamos lá. Então, gente, como eu falei, nós vamos começar a trabalhar a nossa base. E pra fazer a base, eu usei o barroco Maxcolor número 6, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa base, certo? Com um cordão de 22 correntinhas, certo? Então, eu vou pular a primeira correntinha, vou laçar a segunda e vou trabalhar um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar dez pontos baixos, certo? Então, nós trabalhamos 22 correntinhas, pulamos a primeira, laçamos a segunda com um ponto baixo. E vou trabalhar uma sequência de repetições de pontos baixos por dez vezes, certo, gente? Então, nós trabalhamos aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar, olha, na próxima correntinha, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais um ponto baixo. Então, aqui nós trabalhamos dez pontos baixos. No décimo primeiro, nós trabalhamos, olha, um ponto baixo, duas correntinhas, voltamos no mesmo pontinho e trabalhamos mais um ponto baixo. Feito isso, você vem do outro lado e vai trabalhar mais dez pontinhos baixos, certo? Então, nós trabalhamos dez de um lado e vamos trabalhar dez do outro. E assim, a gente vai trabalhar fazendo essa sequência de repetições até a última correntinha de base. Então, olha como ficou. Ficou um V, certo? Então, nós trabalhamos dez pontos baixos de um lado. No décimo primeiro, nós trabalhamos um ponto baixo, duas correntinhas, voltamos no mesmo pontinho, um ponto baixo. E veio do outro lado e trabalhou, certo? Dez pontos baixos. Então, olha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito isso, você vai fazer uma correntinha. Olha, você percebe que em cima do nosso cordão de pontos baixos, nós temos um cordão de correntinhas. Você trabalhou uma correntinha, você vai virar, vai reservar essa que fica de frente pra você e laça essa aqui, olha. Certo? E vai trabalhar um ponto baixo. Olha, dentro de cada argolinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Fica ponto sobre ponto, mas sempre laçando a segunda argolinha, certo? E assim, você vai trabalhar essa sequência de repetições de ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha, até a gente conseguir alcançar as nossas duas correntinhas de base, olha. Então, você vai trabalhando, olha. Olha, ponto sobre ponto. Vai no próximo, olha. Ponto sobre ponto. Vai no próximo, ponto sobre ponto. Olha. Chegamos nas duas correntinhas de base, olha, uma, duas. Você laça uma, sempre uma argolinha, faz um ponto baixo. Duas correntinhas, você vê que você repete as duas correntinhas. Aqui na base nós temos duas, você laça uma com um ponto baixo. Repete duas correntinhas e volta na outra correntinha que está ao lado, na base. E trabalha um ponto baixo. Agora, você vai continuar trabalhando ponto sobre ponto, certo? Quando tiver faltando dois pontinhos pra gente concluir a nossa carreirinha, nós vamos parar. Olha aqui, ó. Um, dois, certo? Você faz uma correntinha, vira, fazendo a mesma coisa. Sempre laçando apenas uma argolinha. E vai trabalhar ponto sobre ponto, olha. Sobre cada pontinho de base, você trabalha um ponto baixo. Não esquecendo de laçar apenas uma argolinha pra gente alcançar as duas correntinhas da ponta. Chegamos nas duas correntinhas, olha, você laça uma correntinha com um ponto baixo. Repete duas correntinhas e volta na outra que está ao lado, com um ponto baixo. Feito isso, você vai fazer essa sequência de repetições de ponto sobre ponto, sempre laçando uma argolinha. Quando tiver faltando os dois pontinhos pra concluir a carreira, você para. Então, olha aqui. Um, dois, certo? Faz uma correntinha. Todas as carreirinhas, você vai, você deixa dois. Você volta, deixa dois. Vai, deixa dois. Pra ir formando as pontinhas, olha, do trabalho, certo? Faz uma correntinha, vira, já laça o primeiro pontinho. Não se esquecendo que é apenas uma argolinha. E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto pra gente alcançar as duas correntes da ponta. Novamente, chegamos nas duas correntinhas, olha. Você laça uma que está à sua direita. Faça uma correntinha e trabalha um ponto baixo, repete duas correntinhas e laça a que está à sua esquerda com um ponto baixo. E vai continuar ponto sobre ponto. Faltando dois pontinhos pra concluir a carreira, você para novamente. Olha, dois pontinhos, parou. Faz uma correntinha, virou e volta novamente. Fazendo ponto sobre ponto. Chegamos nas duas correntinhas. Você laça a primeira, um ponto baixo, repete duas correntinhas e vem na outra que está ao lado. Gente, sempre, não pode esquecer que você sempre vai laçar apenas uma argolinha. Por quê? Se você laçar o ponto todo, não fica esse relevo, olha. Tá vendo? Que fica no nosso trabalhinho. Se você laça apenas uma argolinha, faz isso. Senão, não vai fazer esse relevo. E nas pontinhas, sempre deixando. Você vai, deixa dois pontinhos. Você volta, deixa dois. Você vai, deixa dois. Voltou, deixa dois. E assim, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições de vai, volta, vai e volta. Pra completar 14 pontinhas de cada lado, certo? E eu já volto com ele pronto. Então, olha aqui como vai ficar. Olha o meinho, onde a gente acrescenta as duas correntinhas, olha. Você vê a linha retinha, olha. Certo? Então, fica, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Certo? Do outro lado, a mesma coisa, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. A primeira, a gente vai trabalhar completa. A partir da segunda, a gente já vem emendando uma na outra, olha. Corta a ponta e esconde entre os pontinhos, ok? O segundo motivo, gente, na última carreirinha, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Chegou em cima da primeira correntinha, você faz um ponto baixo, certo? Fez um ponto baixo aqui, olha. No lugar das duas correntinhas, você vai vir aqui, olha. Nessas duas correntinhas do outro motivo. Certo? Então, um ponto baixo, você não faz correntinhas. Vem direto aqui, olha. E trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você vem na correntinha que está ao lado e faz um ponto baixo. Aí, você vai continuar pra concluir a sua carreirinha. Faltando os dois pontinhos, você corta uma pontinha, certo? Esconde entre os pontos. E aí, a gente vai voltar já emendando os outros dois. Que a gente precisa de quatro motivos desse pra fazer o centro do nosso trabalho. Olha aqui. Chegou no último pontinho, uma correntinha, aí você corta a pontinha. Esconde no avesso entre os pontos. Então, olha aqui. Tá vendo? Os dois primeiros motivos, a gente vai emendar ponta com ponta. Aí, os outros dois, a gente já vem encaixando aqui, olha. Nessa parte do V, certo? Então, vamos lá. Então, você vê que os dois primeiros, a gente emenda as duas pontas aqui. Então, o terceiro e o quarto, a gente vai emendar três vezes. Aqui, aqui e aqui. Então, você já começa a última carreirinha do motivo emendando, olha. Então, nós estamos aqui pra completar a décima quarta pontinha, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Então, na décima quarta. Você leva a agulha aqui, certo? No que você passa a agulha aqui, você já vem na pontinha, no primeiro ponto, olha. No primeiro pontinho de base, certo? E já vai emendar no seu primeiro pontinho. Passa a agulha aqui e aqui, olha. Junta os dois. Faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo aqui, você vai continuar trabalhando, olha. Ponto sobre ponto, certo? Pra chegar em cima das duas correntinhas de base. Então, olha aqui. Emendamos o primeiro pontinho. Um motivo no outro. Agora, você continua. Pontinho sobre ponto, olha. Vamos trabalhar isso pra chegar em cima das nossas duas correntinhas da pontinha, olha. Ponto sobre ponto. Chegamos em cima das duas correntinhas, olha. Você laça a primeira com um ponto baixo. Agora, você não faz correntinhas. Você vem aqui, olha. No meinho aonde você emendou e vai emendar com um ponto baixo, certo? Trabalha o ponto baixo aqui. Volta na correntinha que está ao lado. E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto, certo? Quando tiver faltando os dois pontinhos pra concluir a sua carreirinha, você vai no pontinho do outro motivo que está pronto, olha. Então, vamos lá. Vai continuar. Olha. Faltando dois pontinhos pra concluir, né? Aí, você vem nesse aqui, olha. E junta as duas pontas. Ponta com ponta, certo? Olha. No último e no primeiro do outro lado. Emenda com um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz uma correntinha, vai cortar a pontinha, vai puxar, e essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Então, olha aqui. Emendamos o nosso terceiro motivo, olha. Você vê que a gente emenda ponta com ponta, depois a gente vem emendando o V, olha. O primeiro ponto, junta. Você continua fazendo ponto sobre ponto pra concluir. Chegou nas duas correntinhas de base, você faz um ponto baixo, vem aqui no meinho, faz um ponto baixo lá, volta, laça outra correntinha ao lado, um ponto baixo e continua. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir, você junta aqui, olha, ponta com ponta. Certo? Agora, nós vamos emendar o outro lado. No quarto motivo, você vai emendar do mesmo jeito que você emendou desse lado aqui. Você vem aqui, passa a agulha no seu primeiro pontinho. Vem aqui, olha. No primeiro pontinho da última carreirinha do motivo que já está pronto, emendado. Olha, laça, faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo aqui, você vai continuar ponto sobre ponto. Pra chegar em cima das nossas duas correntinhas da ponta. Chegou em cima das duas correntinhas da ponta, você laça uma, faz um ponto baixo, sem espaço de correntinhas. Você vai vir aqui, olha, emendar no mesmo lugarzinho onde você emendou os outros três. Você vem, laça, faz um ponto baixo, volta, laça a outra correntinha que está ao lado. E continua trabalhando ponto sobre ponto pra emendar o último pontinho nessa outra ponta ao lado. Então, olha aqui, ó. Faltando dois pontinhos. Um, dois. Você passa a agulha, certo? No seu último pontinho que você vai trabalhar. Vem aqui, olha. No último pontinho, no primeiro pontinho do motivo que está ao lado. Junta. Olha, fecha. Faz um ponto baixo. Dá uma puxadinha. Faz uma correntinha. Dá uma puxadinha e corta a pontinha. Aí, a gente puxa e vai esconder entre os pontos. Então, olha aqui como ficou o nosso meio aqui, a emenda, olha. Certo? Olha aqui. Agora, feito isso, gente, que é a nossa base, olha. Nós vamos reservar ela. Olha que linda que ela fica, eu adoro esse ponto, gente. Nós vamos reservar, que agora a gente vai vir trabalhando as nossas flores. Depois das flores, aí, a gente vem emendando flores com a base. Pra trabalhar a nossa flor, nós vamos trabalhar um cordão de cinquenta e cinco correntinhas, certo? Olha aqui, ó. Pra fazer a flor, eu estou usando a linha Duna, viu, gente? Olha aqui, a linha Duna na cor noventa e dois quarenta e cinco, ok? Então, eu trabalhei um cordão de cinquenta e cinco correntinhas. Eu vou pular, gente, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, certo? Seis correntinhas e vou laçar a sétima com um ponto alto. Então, aqui vai ficar um ponto V, porque três correntinhas, olha, uma, duas, três, faz a vez de um ponto alto. E uma, duas, três, faz a vez de espaço de um ponto pro outro. Vou trabalhar duas correntinhas. Eu volto na minha base e pulo um, duas. Na terceira correntinha, eu trabalho um ponto alto, três correntinhas, volto no mesmo pontinho, um ponto alto, formando o ponto V, certo? O ponto V são dois pontos altos no mesmo ponto de base com espaço de correntinha de um ponto pro outro, certo? Duas correntinhas novamente. Eu vou pular, uma, duas, e venho na próxima, um ponto alto, três correntinhas, volto no mesmo pontinho, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, pulo duas de base, na próxima, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições até o finalzinho do cordão de correntinhas. Vai dar 17 pontos V, certo? Olha, um ponto V, duas correntinhas, pulo duas de base. Um ponto V, duas correntinhas, pulo dois de base. Um ponto V, duas correntinhas, pulo dois de base, certo? Até o finalzinho. Olha, pulando de duas em duas, você vê que a gente termina com o nosso ponto V. Então, vamos contar pra você ver, olha, ele vai ficando um babado, certo, gente? Então, vamos lá, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete, certo? Chegamos aqui no finalzinho, nós vamos trabalhar três correntinhas. Uma, duas e três. Vamos virar, e dentro desse ponto V, nós vamos trabalhar mais dois pontinhos, contando com as três correntinhas que a gente subiu, nós vamos ter três pontos altos. Olha, um, dois e três. Trabalhei os três pontos altos, eu faço três correntinhas. Volto no mesmo espacinho e vou sobrepor mais três pontos altos, certo? Então, um, dois e três. Agora, eu faço uma correntinha e vou pro próximo ponto V. E vou fazer a mesma coisa, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhamos, olha, um, dois, três, uma, duas, três correntinhas. Voltamos no mesmo espacinho, três pontos altos, certo? Uma correntinha, vou no próximo ponto V e vou fazer a mesma coisa novamente, que são três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, certo? Olha, uma, duas, três, volto e vou trabalhar três pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar, gente, com essa mesma sequência de repetições até o finalzinho. Sobre cada ponto leque, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo, você vê que a gente pula as duas correntinhas de base do meio, certo? E assim, a gente vai trabalhar até o finalzinho do cordão de ponto V. Então, olha aqui como ficou, certo? Chegamos no último, olha, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Você faz uma correntinha, vira, certo? Virou, agora você vem sobre essas três correntinhas que fica entre os três pontos altos de um lado e três do outro. Então, aqui, olha, você vai trabalhar aqui doze pontos altos, olha. Trabalhei uma correntinha, vim direto sobre as três correntinhas. E aqui, nós vamos trabalhar doze pontos altos. Então, trabalhamos, olha aqui, vamos contar, olha, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, certo? Feito isso, sem espaço de correntinhas, olha, eu venho sobre essa correntinha que fica entre um motivo e outro, olha. E trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, sem espaço de correntinhas, eu venho novamente sobre as três correntinhas de base, olha, direto. Laço e vou trabalhar doze pontos altos novamente. Trabalhamos de novo, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vem aqui, olha, um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo, sem espaço de correntinhas, olha, você já laça a sua linha e vem aqui, olha. E trabalha os seus doze pontinhos. E assim, a gente vai fazer até o finalzinho, olha. Doze pontos altos, um ponto baixo. Doze pontos altos, um ponto baixo. Doze pontos altos. E assim, nós vamos fazer essa sequência de repetições por dezessete vezes. Olha como fica. Ela fica um babado, olha. Certo? Feito isso, você vem aqui, olha, no seu primeiro, no último ponto alto de base. Laça ele, olha. E trabalha um ponto baixíssimo, olha. Pra concluir a sua carreirinha. Certo? Feito isso, faz uma correntinha. Você corta aí uma pontinha de uns 40 cm, certo? Puxa. E agora, nós vamos montar a nossa flor. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, certo? Quando você for começar a sua carreirinha pra fazer a flor, sempre deixa uma pontinha, tá? Pra depois, na hora que a gente for colocar a pérola, a gente amarrar as duas pontas juntas. Então, olha aqui. E eu vou começar, olha. Essa parte do direito, eu vou deixar ela pra fora. Essa linha, a gente vai enrolar a nossa florzinha, deixando ela pra baixo. Certo? Então, eu vou vir, vou fazer isso aqui, olha. Ó, certo? Aí, você vem, segura na parte de baixo, pega isso aqui, olha, e vai enrolando. Por isso que a gente fala flor enrolada, outros falam flor torcida, olha. Aí, você vai enrolando. Em cima daquele motivo que você enrolou e segurou. Olha, olha como ela fica linda. Feito isso aqui, você vai virar, vai segurar ela aqui e vai vir com a sua agulha. Aí, você vai levar a sua agulha de um lado pro outro, olha. Você passa a agulha aqui e sai com ela do outro lado, certo? Olha, você tem que passar a sua agulha sentindo que você vai prendendo cada carreirinha, tá? Olha. Traz ela pra cá, certo? Aí, você vem aqui do outro lado, faz a mesma coisa, olha. Tenta passar, olha, nos pontinhos, vê. Certo? Feito isso aqui, você vem aqui, olha, do outro lado. E vai costurando, levando a agulha sempre de um lado pro outro, olha. Você saiu desse, aí você vem aqui, olha. E vai levando a sua agulha, certo? Você vai fazer essa sequência de repetições até sentir que a sua florzinha tá bem firme, bem costuradinha. Não vai dar problema de desmanchar, certo? Olha aqui. Aí, você vai costurando, pra ela ficar bem firminha. Olha como ela fica aqui, ok? Quando você sentir que ela tá bem costuradinha, aí você vai cortar o excesso de linha. Gente, não. A gente só vai cortar o excesso de linha depois que a gente colocar a nossa pérola, certo? Olha, eu vou usar uma pérola número 12. É opcional, se você não quiser colocar, não precisa. Tá vendo? Aí, você vem aqui, olha. Olha, olha a pontinha de quando a gente começou tá aqui. Aí, você pega a sua agulha, vai levar ela de baixo pra cima, saindo bem no meinho do miolo da nossa flor, certo? Você traz a agulha aqui, passa a pérola. E volta novamente com a sua linha lá pro avesso, olha. Voltando pra baixo com ela. Olha, pra nossa pérola ficar bem no meinho, certo? Olha aqui. Feito isso, aí você vem, pega essa pontinha de quando a gente inicia, olha. E dá nozinhos. Pra nossa pérola não ficar solta, olha. Ali ela não vai ter problema de desmanchar. Aí, você amarra. Dá nozinhos. Aí, depois que você der vários nozinhos, que você sentir que ela tá bem presa, agora sim. Nós vamos cortar o excesso de linha, certo? Feito isso, nós vamos reservar a nossa florzinha e vamos trabalhar a base da nossa flor. Que é isso aqui, gente, olha. Essa é a base. Olha que linda, depois que você vem adaptando. Olha que amor que fica. Então, nós temos já a base do centro do nosso trabalho, a flor. Agora, a gente vai vir trabalhando essa base aqui, que é a base da flor. Certo? Então, vamos lá. Pra fazer a base da flor, nós vamos trabalhar, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui, eu estou usando o barroco Maxcolor número seis, certo? Eu venho aqui, eu laço a primeira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo, certo? Fechei com um ponto baixíssimo, formando um círculo, subo com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor, olha, mais vinte e três pontos altos. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de vinte e quatro pontinhos. Então, aqui nós trabalhamos vinte e quatro pontinhos, olha. Um, contando com as três correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro, certo? Trabalhamos vinte e quatro pontinhos. Você vem aqui, olha, nas três correntinhas iniciais, que é o primeiro ponto, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, sobe com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou no meu próximo ponto de base e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, dois. Vou no próximo, um ponto alto. No próximo, eu trabalho um, volto no mesmo, dois. E no próximo, eu trabalho um, e assim nós vamos fazer todo o contorno. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. O que que é o aumento? São dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, vai ficar um ponto alto, um, dois, um, dois, um, dois, todo o contorno. Então, olha aqui, nós começamos com um ponto alto, finalizamos com dois, certo? Vem no primeiro pontinho, emenda com um ponto baixíssimo. Ajusta o ponto, certo? Faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho, olha. Um ponto baixo. Vai no próximo, um ponto baixo, certo? E no próximo, a gente trabalha dois pontos altos no mesmo pontinho, olha. Um, vou voltar no mesmo. Dois. Agora, eu vou trabalhar dois pontos, um em cada pontinho, olha. Um, vou no próximo. Um, e no próximo, trabalhamos dois pontos baixos no mesmo pontinho, olha. Um, dois. Um, ponto sobre ponto. Um, ponto sobre ponto. E no próximo, dois no mesmo ponto de base, certo? E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno, olha. Um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. Um, dois, e um aumento. Todo o contorno. Começamos com um pontinho e finalizamos com dois, certo? Feito isso, a gente vai vir no nosso primeiro pontinho inicial, certo? Olha. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo, vamos trabalhar uma correntinha e voltar no mesmo pontinho de base. E vamos trabalhar um ponto baixo. Feito isso, gente, nós vamos reservar. Não vamos cortar ele, certo? Nós vamos deixar ele quietinho aí. E vamos vir trabalhando as nossas folhinhas, olha. Certo? Então, aqui eu trabalhei a base com o barroco Maxcolor, número seis. E as folhas eu vou vir trabalhando com a linha Duna. A minha folhinha, gente, eu vou começar, certo? Nesse mesmo pontinho aqui, olha. Tá vendo? Ao lado onde eu prendi o meu primeiro pontinho baixo, que depois a gente vai continuar. Certo? Eu venho aqui nele, faço um ponto baixo. Certo? Trabalhei um ponto baixo. Eu vou subir agora com o cordão de dez correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou escondendo já a pontinha. Sete, oito, nove e dez. Certo? Eu vou pular a minha primeira correntinha. Então, aqui a gente tem, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pulo a primeira, laço a segunda. E vou trabalhar agora oito pontos baixos, olha. Um em cada pontinho de base. Certo? Olha, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Certo? Você vê que ficou uma correntinha sem trabalhar, olha ela aqui. Então, temos um ponto baixo, uma correntinha. Feito isso, eu faço uma correntinha. Olha, em cima do nosso cordão de pontos baixos, temos um cordão de correntinhas. Você fez uma correntinha, reserva a que está de frente pra você, e laça a outra já, olha. Com um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, vai na próxima, e trabalha um meio ponto. Agora, nós vamos trabalhar três pontos altos, um em cada pontinho de base. Olha, um. Um, dois. E três. Certo? Vem aqui no próximo, e vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho. Olha, um, volto no mesmo. Dois. E na próxima argolinha, a gente trabalha, olha. Um ponto alto. Volta na mesma, um meio ponto. Olha, meio ponto é aquele que você tira de uma só vez. E na última argolinha, e no último pontinho, você trabalha dois pontos baixos, olha. Um, volta no mesmo, dois. Então, aqui ficou, gente, olha. Um ponto baixo, um meio ponto. Um, dois, três pontos altos. No outro, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. E no mesmo, um meio ponto. E no último, dois pontos baixos. Olha, um, dois. Feito isso, você faz duas correntinhas. Vira, e já laça a primeira argolinha, certo? Com dois pontos baixos. Olha, um, volta no mesmo, dois. Vai no próximo, um meio ponto. E no mesmo, um ponto baixo. Feito isso, vai pro próximo, e trabalha dois pontos altos no mesmo pontinho. Olha, um, volta no mesmo, dois. Certo? Agora, a gente vai trabalhar três, um em cada ponto de base. Um. Dois. E três. Um meio ponto. E um ponto baixo. Está pronta a nossa primeira folhinha, olha. Feito isso, você vai trabalhar uma correntinha. Vai voltar aqui na base, e vai contar, olha. Um, dois, três. No quarto pontinho, um ponto baixo. Certo? Feito isso, novamente, vamos trabalhar dez correntinhas, ok? Trabalhamos dez correntinhas, vamos pular a primeira, laçar a segunda, e vamos trabalhar sete pontos baixos. Sete, não, gente, desculpa, é oito pontinhos. Que a gente trabalha dez correntinhas, pula a primeira e laça a segunda, e deixa a última, olha. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Certo? Deixamos a última sem trabalhar. Aí, você faz isso aqui, uma correntinha, vira, laça a primeira com um ponto baixo, sempre uma argolinha, olha. Um meio ponto, certo? E vamos trabalhar agora três pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez na primeira folhinha, olha. Dois. E três. Certo? E no próximo, a gente trabalha dois pontinhos, olha. Um. Volta no mesmo. Dois. E no próximo, um ponto alto. E no mesmo, um meio ponto. E no último, você acrescenta dois pontos baixos no mesmo pontinho, olha. Um. Dois. Trabalha duas correntinhas. E já vem do outro lado, olha. Laçando a primeira argolinha. Com dois pontos baixos. Um. Volta no mesmo. Dois. E vai no próximo. E trabalha um meio ponto. Um ponto alto. No mesmo pontinho de base. Olha. Um meio ponto, um ponto alto. Agora, no próximo, você faz dois pontos altos. Um. Volta no mesmo. Dois. Agora, nós vamos trabalhar três pontos altos, um em cada pontinho. Um. Um. Dois. Três. Certo? Vai no próximo. Um meio ponto. Um ponto baixo. Trabalhou o seu último pontinho, você faz uma correntinha. Você vê que fica uma no começo e trabalhamos uma no final. Aí, você vem na base. Conta um, dois, três. E laça o seu quarto pontinho com um ponto baixo. Feito isso, você trabalha dez correntinhas novamente. Olha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Pula a primeira, laça a segunda com um ponto baixo. E assim, trabalha novamente oito pontinhos. Você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, nós vamos ter um total, certo? De doze folhinhas, fazendo todo o contorno. Olha aqui, chegamos na nossa última folhinha. Você vem no primeiro pontinho inicial, emenda com um ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, nós temos doze folhinhas, certo? Feito isso, você faz uma correntinha. Volta no mesmo pontinho de base e trabalha ponto sobre ponto. Um ponto baixo. Vai direto pra sua folhinha e pula um, dois, laça o terceiro pontinho. E vai trabalhar um ponto baixíssimo. E vai fazer uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vai trabalhar a sequência de repetições pra chegar em cima das duas correntinhas de base. Olha, trabalhou o último ponto baixíssimo. Você vem direto em cima das duas correntinhas e faz um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volta no mesmo espacinho com um ponto baixo. E já laça o primeiro pontinho do outro lado e começa novamente. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando faltar dois pontinhos pra concluir, você para. Então, nós pula dois no começo e dois no final, olha. Um, dois. Você vem direto em cima do seu ponto baixo do meio e trabalha ponto sobre ponto. Olha, sem espaço de correntinhas, um ponto baixo. Feito isso, sem espaço de correntinhas, você vem, pula o primeiro, o segundo. Olha aí, aí, pula os dois, né? Laça o terceiro e começa novamente. Novamente, olha, você vê quem trabalha o ponto baixo no meio, pula um, dois. Sempre deixando os dois primeiros e os dois últimos. Aí, você vai continuar. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Do mesmo jeito que você fez na folha anterior, você vai fazer nas outras. Chegou na pontinha, olha, tem as duas correntinhas. Você faz, olha, trabalha o último ponto baixíssimo. Você vem trabalhando ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegou aqui, você trabalha, olha. Um ponto baixo, duas correntinhas, olha. Uma, duas, volta no mesmo, um ponto baixo. Feito isso, já vem do outro lado, olha, trabalhando. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim, você vai trabalhar. Faltando dois pontinhos pra concluir, você vem aqui no meio e faz um ponto baixo. Então, olha aqui, um, dois. Aí, você vem e trabalha um ponto baixo. Ponto sobre ponto. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, olha. Aí, a gente vem aqui, olha, faltando dois pontinhos. Vem aqui no seu primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. Essa pontinha que a gente corta sempre escondendo no avesso entre os pontos. Olha, você puxa pra ela ficar bem amarradinha. Então, olha aqui como ficou. Olha que linda que fica nossas folhas. Fica bem abertinha. Então, olha aqui, tá vendo? Nós começamos a nossa folhinha no mesmo pontinho ao lado onde a gente parou com a linha branca, olha. Trabalhamos um ponto baixo e começamos a nossa folhinha ao lado, certo? Deixa eu vir aqui que você vai ver que tem um pontinho no mesmo ponto onde a gente prendeu o ponto baixo. Feito isso, você vai trabalhar, olha, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, certo? Você vai vir, olha, nesse pontinho aqui, olha, aonde a gente prendeu pra fazer a nossa folha, você vem e vai prender ao lado dele, à direita. Um ponto baixo. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai no próximo pontinho, olha, aonde a gente prendeu pra fazer a nossa folha, olha aqui, ó, ao lado dele. Você leva a agulha de baixo pra cima, laça, vem aqui do outro lado, um ponto baixo. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco, novamente, olha. Tá vendo? No pontinho, no mesmo pontinho, ao lado, à direita, um ponto baixo. E assim, você vai trabalhar todo o contorno, um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas, ok? Então, olha aqui atrás, nós temos doze argolinhas, certo? Chegamos na nossa última argolinha aqui, você vem no primeiro ponto baixo inicial, vai fechar com um ponto baixíssimo. Fechou, certo? Fechou com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha. E vem dentro da primeira argolinha. Você vai trabalhar um ponto baixo, certo? Uma correntinha e três pontos altos. Um, dois, e três. Feito isso, três correntinhas, uma, duas, e três. Volta na mesma argolinha de base e vai trabalhar três pontos altos. Trabalhou os três pontos altos, olha, um, dois, três, uma correntinha, volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. Então, dentro de cada argolinha, um ponto baixo, uma correntinha, um, dois, três pontos altos, três correntinhas. Volta no mesmo espacinho, um, dois, três pontos altos, uma correntinha e no mesmo espacinho, um ponto baixo. Vai direto, sem espaço de correntinhas e vai fazer a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos, certo? Olha, um, dois, e três. Ok? Três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor mais três pontos altos. Olha, um, dois, três. Uma correntinha, um ponto alto. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno, certo? Dentro de cada argolinha. Um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Três correntinhas. Volta na mesma argolinha, três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo, ok? Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho. Você vem no seu primeiro pontinho inicial, certo? Então, olha aqui como ficou atrás dela, ok? Aí, você fechou aqui, olha, com ponto baixíssimo, você vai caminhar sobre os pontos, olha, você vai levar a agulha, laça e tira. Vai no próximo, laça e tira. Olha, vai no próximo, laça e tira. Vai fazer essa sequência de repetições pra chegar em cima das três correntinhas de base. Olha, feito isso, olha, nem parece que você foi caminhando sobre os pontos, certo? Você vai subir agora com três correntinhas e vai trabalhar aqui dentro, olha, do mesmo jeito que você fez na base, só que sem o ponto baixo. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhamos, olha, um, dois, três. Uma, duas, três correntinhas, voltamos no mesmo espacinho, um, dois, três pontos altos. Aí, você faz uma correntinha e vai trabalhar um ponto alto, olha. Então, aqui nós temos dois pontos baixos, um à direita, um à esquerda. Você vem no meinho entre os dois e trabalha um ponto alto. Trabalhou o seu ponto alto aqui, você vem e faz uma correntinha, certo? E vem sobre as três correntinhas de base do próximo ponto leque. E vai trabalhar três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhou, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Aí, você vem aqui, olha. Uma correntinha e bem no meinho, olha. Temos um ponto alto baixo à direita, um à esquerda. No meio, entre os dois, você trabalha um ponto alto, certo? E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, ok? Então, olha aqui. Trabalhamos todo o contorno. Olha atrás como fica, certo? Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho. Olha, uma correntinha, vem aqui e emenda. Com um ponto baixíssimo. Caminha sobre os pontos novamente, pra chegar em cima das três correntinhas de base. Olha. E sobre essas coisas, aí você sobe com três correntinhas. E aqui dentro, você vai trabalhar três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Do mesmo jeito que você fez na carreira anterior. Trabalhamos, olha. Um, dois, três. Uma, duas, três correntinhas. Voltamos no meio espacinho e três pontos altos. Agora, você faz duas correntinhas. Uma, duas. Olha, vai fazer um ponto alto, mas você não vai laçar a cabecinha aqui, ó. Você passa a gulha de um lado pro outro, olha. Faz um ponto alto. Certo? Feito isso, você faz duas correntinhas e vai novamente no próximo espacinho de base e vai trabalhar três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Feito isso, olha. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas. Aí, você vem aqui, olha. Passa a agulha aqui, olha, de baixo, olha, de um lado pro outro, olha. E faz um ponto alto. Você vai trabalhar essa sequência de repetições por sete vezes. Que a partir do sétimo, a gente já vai começar a emendar na nossa base. Então, olha aqui, trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, certo? No oitavo motivo, olha, a gente trabalha três correntinhas, não, três pontos altos e uma correntinha, certo? Agora, aqui, a gente já vai na nossa base. Você vai vir aqui, olha, e vai contar um, dois, três, quatro, e vai laçar o quinto motivo, certo? Então, vamos lá. Uma correntinha, pulo um, dois, três, quatro pontinhas e laço a quinta. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui, eu vou voltar aqui com uma correntinha e continuo trabalhando três pontos altos. Então, olha aqui como ficou, olha. Então, nós contamos, olha, um, dois, três, quatro pontinhas e emendamos na quinta. Três pontos altos, uma correntinha, foi lá e fez um ponto baixo. Uma correntinha, voltou aqui e trabalhou os três pontos altos. Duas correntinhas, vem aqui e trabalha o seu ponto alto do meio, certo? Faz duas correntinhas, vai no próximo motivo e trabalha os seus três pontos altos. Trabalhou, olha. Um, dois, três, uma correntinha. Aí, você vem aqui, olha. Depois do que você emendou, você conta um, dois, três e vem no quarto motivo, olha. Certo? Vai lá, faz um ponto baixo. Uma correntinha e volta concluindo com seus três pontos baixos. Trabalho três pontos altos. Três pontos altos, dou correntinha, um ponto alto, duas correntinhas e começa os seus três pontos altos no próximo motivo. Então, olha aqui, olha. Um, dois, três, quatro e emendamos no quinto, certo? Foi no próximo motivo. Pulamos um, dois, três e trabalhamos no quarto. Você vê que aqui ficou quatro, olha, tá vendo? Então, fica quatro, três e quatro. No próximo, olha, deixa eu puxar bem pertinho pra você ver. Nós vamos trabalhar, olha, três pontos altos, olha. Um, dois, três. Depois dos três, você vai trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, certo? Trabalhou cinco correntinhas aqui, você vai vir aqui, olha, nessa emenda e vai emendar com um ponto baixo lá. Certo? Olha, cinco correntinhas. Vem aqui, olha, bem no meinho onde você emendou. Faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo lá, você vem e já laça a primeira correntinha com um ponto baixo. E assim você vai trabalhar, olha, em cada correntinha de base, um ponto baixo. Então, aqui a gente vai ter cinco pontinhos baixos. Olha, um, dois, três, quatro e cinco. Trabalhou o quinto pontinho, cem correntinhas, você vem e continua trabalhando. Três pontos altos, certo? Trabalhou os três pontos altos aqui, aí você faz duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas... E vem aqui e faz os três pontinhos pra gente já emendar na outra base. Então, olha aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha. Aí, você vem aqui, olha, depois da emenda, você conta um, dois, três, quatro, você vai laçar a quinta pontinha. Certo? Laça, faz um ponto baixo. Você vê que nós trabalhamos três pontos altos, uma correntinha, foi lá, um ponto baixo. Uma correntinha, aí você volta aqui e trabalha os três pontinhos. Trabalhou os três pontinhos daqui, você faz duas correntinhas, um ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas... E os três pontinhos do outro pra gente já emendar. Então, olha aqui, um, dois, três, né, que a gente concluiu aqui, fez duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e foi no próximo motivo. Três pontos altos, uma correntinha. Agora, você vem aqui, olha, e conta um, dois, três, e laça na quarta pontinha, olha, certo? Com um ponto baixo. Você fez o ponto baixo lá, faz uma correntinha, e volta concluindo o seu motivo. Três pontos altos, certo? Olha, um, dois, três. Três, uma, duas correntinhas, aí você vem aqui e trabalha o seu ponto alto. Duas correntinhas. E chegou no seu primeiro pontinho inicial. Aí, você vem aqui e fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, e vamos cortar a pontinha. E essa pontinha a gente esconde no avesso, entre os pontos. Então, olha como ficou. Então, vem aqui, ó. Pulamos um, dois, três, quatro, e emendamos no quinto, certo? Três pontos altos, uma correntinha, foi lá um ponto baixo. Uma correntinha, voltamos e trabalhamos três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, fomos no próximo motivo e trabalhamos três pontos altos, uma correntinha, olha. Aí, a gente pulou três, olha. Um, dois, três, e trabalhamos no quarto. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e voltamos. Três pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, foi no próximo motivo. Três pontos altos, trabalhamos cinco correntinhas. A gente vê aqui no meio e trabalhamos um ponto baixo. Voltamos, trabalhamos cinco pontos baixos, um em cada correntinha de base. Concluímos o nosso ponto leque com três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, três pontos altos, uma correntinha, olha, pulamos um, dois, três, quatro. Prendemos no quinto. Concluímos o nosso motivo. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e fomos pro próximo. Três pontos altos, uma correntinha, olha, pulamos um, dois, três, e prendemos no quarto. E concluímos o nosso trabalho. E ficou um, dois, três, quatro pontinhas. Então, fica quatro no começo e quatro no final. Certo, gente? Aí, você vai vir desse outro lado, do mesmo jeitinho que nós emendamos a flor desse lado, nós vamos emendar a outra desse lado. Pula cinco pontinhos, quatro pontinhos, laça o quarto, certo? Do mesmo jeitinho. E eu volto já com ela emendadinha. Porque essa aqui não tem necessidade de explicar, porque é do mesmo jeito da outra. Então, olha aqui, emendamos nossas duas flores, olha, uma de um lado, a outra do outro. Agora, nós vamos vir emendando a nossa terceira flor, certo? Nós vamos emendar agora, gente, olha, aqui, olha, de dentro pra fora. Vamos começar a emendar no segundo, olha. Pula o primeiro de dentro pra fora, e vamos começar a emendar no segundo. Trabalhei os três pontos altos, uma correntinha, aí eu venho aqui, olha. E trabalho um ponto baixo. Olha, uma correntinha, venho aqui, trabalho um ponto baixo, uma correntinha, volto e vou concluir os meus três pontos altos aqui. Duas correntinhas, um ponto alto aqui, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui pro próximo motivo. Então, agora aqui a gente vai concluir o motivo qual a gente emendou, certo? Que são os três pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos três pontos altos, uma correntinha, foi lá um ponto baixo. Uma correntinha, voltamos e concluímos o nosso motivo com três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, foi no próximo motivo. Um, dois, três pontos altos. Aí, você faz uma correntinha e vem nesse próximo motivo aqui, entendeu? Aí, você vem aqui, faz um ponto baixo, uma correntinha e volta concluindo o seu motivo, certo? Concluiu aqui, você vai fazer os três pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas e três pontos altos pra gente vir emendando o próximo. Então, olha aqui, como eu falei, de dentro pra fora, emendamos, olha, um, dois. E o terceiro, olha, trabalhamos três pontos altos, uma correntinha. Agora, você vem aqui, olha, nessa pontinha. E emenda com um ponto baixo. Emendou com um ponto baixo aqui, você faz uma correntinha e vai concluir o seu motivo com três pontos altos, certo? Feito isso, você vai continuar a concluir sua carreirinha. Então, aqui a gente fica, olha, dá uma olhadinha como ficou. Emendamos um, dois, e o próximo aqui na pontinha do nosso trabalho. Feito isso aqui, a gente vai concluir a nossa carreirinha e cortar, que aí a gente já vem com a próxima flor. Então, olha aqui, a nossa terceira flor. Emendamos uma de um lado, pulamos o motivo do mesmo jeito que emendamos essa. Nós emendamos essa do outro lado. Veio com a terceira, emendamos dois motivos lá e um aqui na pontinha. Agora, a gente vai vir com a nossa quarta flor. Nós vamos emendar dois motivos, olha, contando de dentro pra fora, você vai começar a emendar no segundo. Emenda um, dois, o terceiro aqui na pontinha e os outros dois aqui, ok? Então, vamos lá, nós vamos começar a emendar aqui de dentro pra fora no segundo, ok? Então, aqui nós vamos usar cinco motivinhos, né? Então, você pode tá trabalhando aí sete, completo, e no quinto você começa a emendar, olha. Três pontos altos, uma correntinha. Aí, você vem aqui, olha, e emenda aqui com um ponto baixo. Emendou com um ponto baixo aqui, faz uma correntinha e volta e vai concluir o seu motivo com três pontos altos, certo? Concluiu com os três pontos altos, duas correntinhas, aí você vem aqui, faz um ponto alto, faz duas correntinhas e vai no próximo motivo com três pontos altos. Trabalhou os três pontos altos, uma correntinha, aí você vem no outro motivo que está ao lado, olha. E emendamos em um, aí você vem nesse outro, certo? Uma correntinha, vem aqui, faz um ponto baixo, uma correntinha e volta concluindo o seu motivo. Concluiu aqui, você vai fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e trabalha os três pontinhos aqui. Então, olha aqui, trabalhamos, olha, um, dois. No próximo, você trabalhou os três pontos altos, uma correntinha, aí você vem, olha, nessa pontinha. E emenda com um ponto baixo. Emendou com um ponto baixo, faz uma correntinha e volta já concluindo o seu motivo. Faz duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e começa o próximo motivo. Então, veja como ficou, olha, um, dois, emendamos aqui, certo? E no próximo, você vai trabalhar os três pontos altos, uma correntinha e vem no primeiro motivo de dentro pra fora. Na sua flor que está ao lado, faz um ponto baixo, uma correntinha e volta concluindo e vai trabalhando até começar o próximo motivo. Começou o próximo motivo, olha, três pontos altos, uma correntinha, aí você vem no motivo que está ao lado, olha. Emendou lá, vem aqui, trabalha um ponto baixo, uma correntinha, feito isso, você vai concluir a sua carreirinha. Então, olha aqui como ficou. Emendamos um, dois, três e dois na outra flor que está ao lado. Então, olha aqui como ficou, certo? Feito isso aqui, nós vamos concluir a nossa carreira. Então, olha aqui, emendamos a nossa quarta flor, certo, gente? Lembrando que do mesmo jeito que nós emendamos desse lado, a gente vai emendar do outro lado. Agora, a gente vai vir emendando a nossa quinta flor. Vou virar ele aqui pra mim mostrar pra vocês. A gente vai emendar dois motivos desse lado, começando no segundo, de dentro pra fora, e dois do outro lado, certo? Então, vamos lá emendar a nossa última flor do lado direito. Olha, tá vendo? Então, um, dois, três, quatro e cinco. Agora, nós vamos emendar a nossa quinta flor. Olha, trabalho três pontos altos, uma correntinha. Vou vir nesse motivo aqui, olha. No segundo, de dentro pra fora. Vem aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, e volto concluindo o meu motivo com três pontos altos. Concluí o meu motivo aqui com três pontos altos, eu vou trabalhar duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e vou começar o outro pra nós emendar o próximo, ok? Então, olha aqui, certo? Três pontos altos, uma correntinha, vem aqui um ponto baixo. Uma correntinha, voltamos e concluímos com três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e começamos o outro, olha. Três pontos altos. Trabalhamos os nossos três pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, e venho nesse motivo aqui, olha. E prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo aqui, faço uma correntinha, volto, e vou concluir o meu motivo. Olha aqui como vai ficar, certo? Concluo com três pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, e vou começar o próximo motivo pra gente emendar a nossa flor que está ao lado. E vou começar o próximo motivo. Começamos, olha aqui, certo? Emendamos aqui, agora a gente vem e emenda nesse. Olha, um ponto baixo, uma correntinha, volta e trabalha os três pontos altos. Trabalhou os três pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e começa o próximo, ok? Olha, começamos o próximo, uma correntinha, e você vem no que está ao lado, certo? E faz um ponto baixo, uma correntinha, e volta concluindo. Concluiu o seu motivo, aí você vai concluir a sua carreirinha, porque a gente emenda aqui somente quatro motivos. Dois na flor à direita, e dois na flor à esquerda. Olha, emendou os dois aqui, vamos concluir a nossa carreirinha, e cortar a pontinha e esconder ela. Então, olha como vai ficar. Cinco flores de cada lado, olha. Duas, quatro e cinco. Depois que você emendar todas as flores, olha, do mesmo jeito que você emendou desse lado, como eu falei pra você, você vai vir e emendar desse outro lado, certo? Aí, depois que você emendar os dois lados, aí a gente vai vir aplicando as nossas rosas, certo? Você vai pegar a sua rosa, depois de costurada, bem costuradinha, você vai colocar cola quente aqui, olha. Uma cola de qualidade, eu uso só a cola quente da Círculo, venho e vou centralizar bem o meinho, certo? E vou colar. E olha que amor! Aí, você vai fazer isso em cima de cada espacinho desse, olha. Você vem, coloca a cola quente bem no meinho, aqui, certo? Centraliza ela e cola, certo? Você pode estar costurando também. Olha que amor que vai ficar, gente. Depois que você emendar dos dois lados, colocar as flores, aí a gente vai vir fazendo o acabamento do contorno dele, certo? E eu já vou voltar com as minhas flores já coladas, costuradas e emendadas dos dois lados, ok, gente? Então, olha aqui, gente, como eu falei pra vocês, do mesmo jeito que nós emendamos de um lado, certo? Nós emendamos do outro. Agora, aqui a gente já tem as nossas flores emendadas, já tem as nossas flores montadinhas, certo? E agora, a gente vai vir finalizando o acabamento. Olha que lindo que vai ficando esse trabalho, gente. Ele fica maravilhoso, olha. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Eu falei pra vocês que eu ia montar as florzinhas e voltar com elas montadinhas e já voltamos, certo? Do mesmo jeito que emendamos de um lado, emendamos do outro. Então, agora, vamos finalizar. Aqui a nossa finalização é muito fácil, nós vamos trabalhar um ponto baixo aqui, doze correntinhas, um ponto baixo aqui, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar todo o contorno, somente oito correntinhas e um ponto baixo. Só nesse espacinho aqui que a gente trabalha doze correntinhas, certo? Então, vamos lá. Então, olha aqui, gente. Aqui nós vamos prender um ponto baixo, fazer doze correntinhas e vem aqui nessa outra pontinha. Um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, nós vamos trabalhar oito correntinhas e vem nessa pontinha. Então, vamos lá. Eu venho aqui, prendo a minha linha, faço um ponto baixo. Já vou esconder a minha pontinha, certo? Vou trabalhar doze correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, olha aqui, eu vou escondendo a pontinha. Então, um ponto baixo, doze correntinhas. Aí, eu venho nessa pontinha aqui, olha, do outro lado, olha. Tá vendo? Você vê que a gente tem um ponto V aqui, olha, no meio. Forma um V, não é? Não é um ponto V, é forma um V. Aí, você vem aqui e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você vai trabalhar oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, certo? Olha, três, seis e duas, oito. Aí, você vem aqui, olha, na pontinha e trabalha um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar, gente, olha. Um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas. Chegou no último motivo, você trabalha oito correntinhas e vai pra outra, certo? Você vai fazer todo o contorno, gente, somente nesse espacinho aqui, olha, que fica no motivo do meio, que a gente trabalha doze correntinhas. Doze, desse lado e do outro lado também, doze. O restante é tudo oito correntinhas, um ponto baixo, olha. Chegou aqui, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, certo? Um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas. Pra pular de uma flor pra outra, a mesma coisa. Um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, e assim a gente vai fazer todo o contorno. Então, olha aqui, gente, como eu falei pra vocês, somente aqui que a gente trabalha um ponto baixo, doze correntinhas, um ponto baixo. Depois é um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo. Pra pular pra outra, a mesma coisa, olha aqui, certo? Olha, então, todo o contorno, um ponto baixo, oito correntinhas. Agora, você só acrescenta mais correntinhas se você sentir que vai repuxar o trabalhinho, tá, gente? Se você sentir que vai ficar repuxando, né? Aí, você acrescenta mais correntinhas. Ao contrário, é oito correntinhas. Ou, se seu ponto for mais larguinho, diminuir. Pra não ficar muita correntinha sobrando, certo? Aqui do outro lado, olha, a gente fez a mesma coisa. Um ponto baixo, doze correntinhas, um ponto baixo. O restante é tudo oito, um ponto baixo. Oito, um ponto baixo, trabalhando todo o contorno, certo? Pra pular de uma flor pra outra também. Vamos continuar agora. Trabalhamos todo o contorno, a gente chega aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial, certo? E vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha. E vem dentro dessa primeira argolinha que fica no meio do trabalho. Então, nessas doze correntinhas aqui, a gente vai trabalhar, olha, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Trabalhamos seis pontos baixos, você vai trabalhar uma, duas, três correntinhas. Volta no mesmo espacinho e vai trabalhar seis pontos baixos. Então, trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, certo? Feito isso, você vai pra próxima argolinha. Agora, nessas argolinhas que tem oito correntinhas, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Olha, dois, três, quatro, cinco, certo? Três correntinhas. E volta na mesma argolinha e trabalha mais cinco pontos baixos. Então, gente, somente nessa argolinha que tem doze correntinhas, nós vamos trabalhar seis pontos altos, três correntinhas, seis pontos altos. Sem espaço de correntinhas, vai pra próxima argolinha. Cinco pontos baixos, pontos altos, não, gente, desculpa, baixos. Seis pontos baixos, três correntinhas, seis pontos baixos. Vai pra próxima. Seis pontos baixos, três correntinhas, cinco pontos baixos, três correntinhas, cinco pontos baixos. Somente aqui são seis pontos baixos. Seis, três e seis. Na próxima, cinco, três e cinco. Vai pra próxima, a mesma coisa. Cinco, três e cinco. Então, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai pro outro. Então, agora, dentro de cada argolinha. Cinco pontos baixos, três correntinhas, cinco pontos baixos. Somente nessa argolinha que fica no meio desse motivo. Que são seis pontos baixos, três correntinhas, seis pontos baixos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Trabalhamos todo o nosso contorno, certo? Cinco pontos baixos, três correntinhas, cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos, três correntinhas, cinco pontos baixos. E na argola maior, seis pontos baixos, três correntinhas e seis pontos baixos, certo? Como eu falei, se seu ponto for largo aqui, você pode diminuir as correntinhas. Ou acrescentar. E a quantidade de pontos baixos também, certo, gente? Você trabalha aí de acordo com o seu pontinho. Feito isso, você vem aqui, emenda com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Vamos cortar a pontinha. E essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos. E agora, eu vou abrir o nosso trabalhinho, certo? Numa superfície maior, pra você ver como que ficou todo o nosso contorno, ok? Olha que lindo, gente. Olha aqui o que eu falei pra vocês, tá vendo? Então, nessas argolinhas todas, cinco pontos baixos, três correntinhas, cinco pontos baixos, três correntinhas. Aqui, como eu falei, se seu ponto for muito largo e tiver sobrando correntinhas, você pode diminuir. Se for apertadinho também, você pode acrescentar. Porque o acabamento aqui em volta, ele é muito simplesinho, olha. Certo? Olha aqui pra você ver. Somente aqui, olha. No meio que a gente trabalha. Seis pontos baixos, três correntinhas, seis pontos baixos. As outras, cinco pontos baixos, três correntinhas. Cinco pontos baixos, três correntinhas. Gente, olha que amor. Está pronto o nosso trabalho. Eu espero, mas espero de coração que vocês tenham gostado. Como sempre falo e repito, cada peça é confeccionada, criada e confeccionada com muito amor, com muito carinho pra vocês. Afinal de contas, vocês merecem todo o meu carinho, todo o meu respeito. Essa peça é uma encomenda que vai lá por parar pra uma amiga minha, pra Adelaide. Pra Goiânia, gente. Desculpa, Goiás, certo? Olha aqui que lindo. Então, isso aqui é uma encomenda da Adelaide. Olha que amor que ficou o nosso caminho. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Espero de coração e de coração mesmo que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do canal. E desde já, eu agradeço imensamente de coração cada um. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.